Ah, Pri, não se cobre tanto, você foi bem nas aulas de Crazy Run de hoje Ah, eu acho que eu podia ter sido um pouquinho melhor Pri, você tem que pensar positivo, hoje você foi melhor do que ontem E amanhã você vai ser melhor do que hoje Eu espero, meu problema é só ficar caindo na água Relaxa, isso vai se resolver, bora tomar um sorvete Pri, 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 por ali É, eu, eu, você viu também? Mano, é o Enaldinho Sim, Kira, o que você tem que estar fazendo aqui? Caraca, eu nem sabia que ele jogava PK-XD Ele está tomando um sorvete Eu também não sabia disso, que é a minha novidade Caraca, eu sou muito fã dele, Pri Será que eu vou lá falar com ele? Lógico que você vai, vai logo, eu vou junto Beleza, mano, e sempre, calma Será que o Enaldinho... Ah, naturalmente Mas será que ele é humilde? E se ele for aqueles caras desumildes que destratam os fãs? Ah, gente, só sai andando e deixa ele falando sozinho Tá bom, beleza, mas eu acho que não O Enaldinho parece ser um cara muito gente boa Tá, deixa eu conversar Com licença Reinaldinho? É você mesmo? Ah, e aí, cara, tudo bem? Ah, tudo bem, mano Mas, caraca, sua voz está diferente Ah, eu sei É que nos vídeos a minha voz fica um pouco diferente Aqui no PK-XD também Ah, entendi Caraca, Pri, é o Reinaldinho mesmo Eu nem acredito Ah, você estava tomando sorvete Cara, você é uma inspiração pra mim Eu também sou youtuber Mas só de PK-XD, sabe? E eu me inspiro muito nos seus vídeos Caraca, cara, que honra Então vocês dois são meus fãs? Exato Ah, você assistiu ele também, Pri? Ah, sim, claro Adoro você Ah, legal Nossa, tô muito feliz E o que você tá fazendo por aqui, Reinaldinho? Você começou a jogar PK-XD agora? É, cara, eu descobri esse jogo aqui Achei muito interessante Muito legal Ai, que legal, mano Que topo Você deve ser muito bom no PK-XD aqui já, né? Ah, ainda não, cara Eu sou meio novo aqui Não sei muito o que fazer Sabe, essas coisas Ah, pera Você tá precisando Você precisa de alguém pra te ajudar? Isso Vocês manjam aqui desse jogo aqui? Nossa, a gente é muito, muito, muito bom no PK-XD Sim, eu com certeza seria a melhor pessoa pra ajudar você a jogar, Reinaldinho Caraca, Caetão Achei a pessoa certa Você só me ajuda aqui a fazer umas coisas legais aqui que vocês acham? Claro O que você precisa? Você tá pensando em alguma coisa específica? Ah, cara Se você assiste meu canal Você sabe que eu gosto de colecionar coisas De colecionar algo Ah, colecionar coisas Vem comigo Olha só Eu lhe apresento o Juicy Aqui você vai colecionar frutas, Reinaldinho Olha só É só você clicar nessa maçãzinha E pegar a sua mochilinha Daí você tem que pegar as frutas Então você vai colecionar as frutas E aí você pode gravar um vídeo disso aqui pro seu canal Tipo, sei lá Igual aqueles vídeos que você grava, sabe? Ah, pegando frutas Do Juicy em 24 horas no PK-XD, sabe? Ah, tá Sei, tô ligado Então é só pegar essas frutas aqui Nessas árvores? Exatamente E também tem que pegar os abacaxis no chão, né, Pri? Sim, tem que pegar tudo As milancias Tudo, tudo Só que o legal, Reinaldinho Tem que ficar esses abacaxisinhos aqui Que eu não tô sabendo É, eles ficam por aqui também O legal é que você tem que tentar pegar No menor tempo possível Então, assim você também vai ganhar Bônus Tipo, recompensas Como dinheiro E, às vezes, até algumas caixas secretas Que dão gemas Ah, mas é dinheiro de verdade, assim? Ou é dinheiro de moedinha? Ah, é a moedinha do PK-XD, sabe? Ah, tá Sei, dá pra comprar coisa E aí depois, quando você tiver bastante dinheiro Apesar que você é creator, né? Eu já vi que você tá com símbolo de creator Então você deve ter bastante dinheiro Mas você pode fazer aqueles vídeos que você faz Tipo, ah, não sei o que De um real versus de um milhão Vê um sei o que De um real versus de um milhão, sabe? Ah, interessante Dá umas ideias de vídeo legal, hein, cara? Ah, é, exatamente Isso aqui, olha Como nós todos estamos fazendo o Juicy Tá demorando um pouquinho, né? Porque a gente tá disputando as frutas Mas olha só Eu já terminei o meu Caraca, não tem isso E eu só tô perto de terminar o meu É, quando você termina É só voltar aqui Entregar pro robozinho Receber as estrelas E aí você recebe as suas moedas, Reinaldinho O que você achou, mano? Mano, achei muito interessante Mas ainda tô achando Que falta alguma coisa, sabe? Como assim falta alguma coisa? Tipo, algum álbum Alguma coisa de colecionar, assim, sabe? Eu gosto muito dessas coisas Alguma copa, Kira Ah, é verdade Você faz muitos vídeos Sobre álbuns de copa Álbum de figurinha, né? Etc, né? Sim, cara Eu amo figurinha Por causa da minha infância, sabe? Eu batia muito bafão Muito card Sim, você é o rei do bafão Eu vejo todos os seus vídeos Não existe nada a bater bafão, mano Sim, cara Eu sou muito profissional Muito profissional Tá, deixa eu pensar Aqui no PKXD, Pri Não existe nada de bater bafão ainda Eu não encontrei uma técnica Mas, Reinaldinho Se um dia tiver como bater bafão no PKXD Eu vou ser o cara que vai inventar Porque eu sempre invento as coisas aqui Tá, mas olha Álbum da copa Você falou, né, Pri? Sim, eu acho que é uma boa, né? É, só tem um problema, Reinaldinho A copa já passou faz tempo Então, a galera aqui no PKXD Não tá mais trocando figurinhas E nem vendendo figurinhas da copa Ai, que pena Mas e agora? Não tem mais nada que você pode fazer assim? Você tem alguma ideia? Ah, álbum... Ah, como eu não pensei nisso antes Nós temos o álbum de figurinhas do PKXD, Reinaldinho Caraca, que legal Mas tem umas figurinhas daora assim Dá pra pegar, colecionar tudo igualzinho? Sim, olha só É assim, ó Você abre o seu celular E vai lá no ícone do adesivo com estrela Aí você abre esse ícone Vai abrir todo o seu álbum de figurinhas Onde tem todas as figurinhas que você pode colecionar Ah, eu tô vendo aqui Só que tem um monte de pontos de interrogação aqui Sim, os pontos de interrogação São as partes que você não... As figurinhas que você não quer E aí você clica em cima deles Pra saber qual é o objetivo que você tem que cumprir Pra conseguir aquela figurinha Ah, tá Eu tô vendo aqui Tem uma descrição aqui O que eu tenho que fazer pra conseguir ela Exatamente, Reinaldinho Você pode completar esse álbum E a gente pode ajudar ele, Kira É É, tem uma aqui, ó Acerte uma contagem em um turno difícil do desfile de pets Ah, tá Bom, ó Vem comigo O desfile de pets Ele acontece lá no robozão Que pra você... É melhor eu pegar um carro E vem todo mundo de carro, ó Entra geral aí Todo mundo entrando Todos a bordo Kira, eu não consigo entrar Pera aí, dê uma voltinha Entra aí, Pri Beleza, galera Olha só, Reinaldinho Esse aqui é o meu carro no PKXD Por que que no PKXD Existem carros Inclusive, esses carros tem a ver com as questões de algumas conquistas e figurinhas aqui do PKXD Mas olha só, quando a gente desce aqui Entrando no robozão, Reinaldinho Você vai ter acesso a todos os minigames do PKXD Uau, que da hora É muito grande aqui Exatamente E ali é o pet parade que foi citado Só que tem uma coisa, Reinaldinho Esse jogo aqui é um pouco antigo, sabe Ninguém joga muito ele Então, vai ser meio chato pra você conseguir completar essa figurinha Ah, mas será que é legal? Não tem outra figurinha que eu possa conseguir assim? Bom, você não disse que quer completar o álbum? Sim, eu quero completar E menor do impossível Menor do impossível? Seria tipo, em quanto tempo? Ah, 24 horas Menor tempo que eu conseguir O quê? Não, ô Pri Não, eu acho que você tá enganado, tá? Aqui no PKXD as coisas demoram um pouquinho É, não dá pra você fazer daqueles vídeos que completei o álbum em 24 horas Porque esse álbum de figurinhas do PKXD demora um mês E quem sabe até um ano pra completar Caraca, tudo junto É, exatamente Ele pode fazer... Ganhei uma figurinha em 24 horas no PKXD É verdade, né? É muito melhor assim, então Ah, pera aqui Fica comigo, Reinaldinho Eu tive uma base de uma ideia, mano Se liga só Além das figurinhas Fala aí Nós temos uma coisa que dá pra você fazer em 24 horas Já que você gosta de gravar vários vídeos em 24 horas E sabe qual é? Eu amo O que que é? É o seguinte É... As missões diárias Elas são feitas pra serem feitas em 24 horas Se você clicar no seu relógio E na parte de diário Vai aparecer quais missões você tem que fazer pra completar hoje Qual missão tem aí pra você? Ah, cara Diário Ganho 700 moedas Visite o robozão Visite o robozão você acabou de completar Dá pra clicar em coletar, não dá? Coletar? Aham Deixa eu ver Coletei 600 moedas E qual que é a próxima? Próxima é compre um móveis Ah, e a próxima eu acho que a sua tá igual a minha Sim, complete uma Crazy Run sem cair na água Boa Complete uma Crazy Run sem cair na água Então vem comigo Essa é uma difícil pra Pri, hein, Pri? Ai, Kira Olha, eu acho que eu vou dançar nessa Vamos tentar Vem comigo, Reinaldinho Vem comigo, Pri Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só, Reinaldinho Essa aqui é a Crazy Run E como você só quer completar ela sem cair na água Você não precisa ir tão depressa igual a galera Então só vem seguindo eu e a Pri, beleza? Ah, tá, tranquilo Vai na frente que eu tô indo atrás Ô, Kira Oi, Pri Eu acho que é melhor ele só te seguir, né? Não, Pri Você vai conseguir também A gente vai bem tranquilo dessa vez Pra não ter problema de ninguém cair na água É, vamos gerar o juto É, todo mundo pela esquerda Ó, eu tô vindo aqui pela esquerda O Reinaldinho tá aqui comigo Onde é que você tá, Pri? Eu não sei Ai, meu Deus Tá bom Olha só, chegou o momento de água Reinaldinho, muita calma nessa hora, mano Vem comigo e segue os meus passos Anda por aqui Na hora que chegar na parte das hélices Você pula, ó Pula uma vez Pula duas vezes Rápido, bem rápido Pulei, pulei Boa Passei, passei Sua vez, Pri Vem que vem, mano Ai, Kira Eu não vou conseguir Eu já caí na água A Pri já caiu na água Mas vamos lá, Reinaldinho A gente segue, ó Vem comigo aqui Com cuidado Pula pra parte amarela Rápido Pula a parte cinza Espera levantar E vem pulando Vem pulando Vem pulando Vem pulando Pula Tô pulando Tô pulando Boa Passei Agora vem pra cá Pula aqui Ai, eu caí na água Não comete mesmo erro que eu Espera, calma Espera Boa Beleza, deu bom? Beleza, vem, vem, vem Pela Agora vem por aqui Vem pelo meio E desce aqui Boa Vamos, Reinaldinho Você vai conseguir, mano Consegui Que ótimo Você completou a coisa De você cair na água Uhul E, Kira, eu caí uma vez só A Pri caiu uma vez só? Caraca, é o seu recorde, Pri Sim, eu tô muito feliz Ah, isso é top, mano Então, tá vendo, Reinaldinho Você completou Uma das suas tarefas Pra postar no seu vídeo Obrigado, cara, mano Se não fosse você Eu não teria conseguido, velho Ah, valeu Brigadão, mano Brigadão E, ó, eu vou lá gravar um vídeo Beleza? Tudo bem Só que, Reinaldinho Eu queria te pedir uma coisa Ah, o quê? Pera, vamos ali fora Pra eu te falar rapidinho Ah, tá bom Beleza, beleza Tô indo, tô indo Pri, vem aqui rapidinho Reinaldinho Espera um rapidinho Que eu tenho que falar um negócio Com a Pri É dois minutos, ok? Aham, claro, cara Claro Ô, Pri Pri Oi, Kira O que foi? Eu tô pensando Eu não sei Eu tô meio nervoso de fazer isso Mas eu tô pensando E ver se o Reinaldinho Caraca, Kira Vai ser muito maneiro Lógico que ele vai aceitar Vai lá Você acha, mano? Eu não sei se é muito Muita intrometição Da minha parte, sabe? Se eu tô sendo muito Chato, invasivo Lógico que não Você ajudou ele Ele vai ter que te ajudar agora É, e o máximo Que ele pode dizer é não, né? É, o não Você tem que buscar o sim, né? Tá, beleza Ô, Reinaldinho Reinaldinho Mano, é, seguinte Fiquei feliz De poder te ajudar hoje, cara É que assim Como eu te falei Sabe, lá no início Eu também tenho um canal No YouTube aqui de PKXD Eu queria saber se você Queria querer gravar um vídeo Pro meu canal Rapidinho Pro meu canal Hum, não sei não, cara Que tipo de vídeo De PKXD Outros estilos É, PKXD A gente brincando aqui Jogando Ah, não sei não Acho que só vou gravar Se você parar de postar Trolagem no seu canal Quê? Como assim? É isso mesmo É isso mesmo Parar de postar Trolagem Ele conhece você, Kira Peraí, Reinaldinho Você por acaso me conhece? Claro que eu te conheço, pô E principalmente Parar de trollar seu irmão Parar de trollar o Léo? Por que você tem que dizer Eu parar de trollar o Léo, Reinald? Tá, mas Se eu fizer isso Você grava um vídeo comigo? Só se você fizer isso Tá E você vai fazer? Para pra sempre Para pra sempre Nunca mais postar É um vídeo com Reinaldinho, mano Ele é meu ídolo Você nunca mais vai poder trollar ninguém Nunca mais Não, ele disse principalmente o Léo Então os outros podem Eu acho que os outros podem Kira, ele falou principalmente Reinaldinho, eu aceito Eu aceito Então você vai parar de trocar Para aí de trocar todo mundo Parar mesmo? Sim, não trolo mais o Léo Não trolo mais o Léo Agora vamos lá gravar o nosso vídeo Ah, beleza Então você nunca mais vai postar vídeo Me trolando, né, mano? Não acredito Peraí Não, 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 valeu Não, não, valeu Não, valeu Não, valeu Calma, era você o tempo todo, Leonardo Lógico, véi Ué, sendo o rei das trollagens Eu te trolei Minha primeira trollagem O quê? Você me trollou Virando logo o Reinaldinho Eu não acredito que você fez isso comigo, mano Mano, foi muito boa Fala aí Você tá me envolvida nesse, né, Pri? Você tá me envolvida, né? Não, Kira Eu juro que eu não sabia de nada Mano, você... Ah, Leonardo Vai de volta, mano Eu vou voltar a história de você Ah, quero ver Quero ver Essa trollagem foi a melhor Que eu já fiz, hein Eu retiro o que eu disse É claro que foi a melhor que vocês Foi a única Mas... Ah... Eu não acredito Mas agora você não vai cortar Mais trollagem comigo, hein Ah, não Tchau 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 Tchau